Música Meu nome é Rochelle Moscovitch e eu vim fazer hoje pra vocês uma receita de latkes. Latkes é uma delícia pra Hanukkah. Hanukkah a gente tem o milagre do óleo, então a gente costuma fazer coisas feitas fritas em óleo. Eu vou trazer uma receita muito fácil, muito gostosa, a receita da minha avó de latkes. Ela é muito simples, eu coloquei 5 batatas, 1 cebola, 2 ovos inteiros, sal, pimenta e óleo de cozinha. Ok? Nós vamos começar ralando essas batatas, a gente precisa das batatas raladas. Pra ser prático a gente vai direto aqui no processador que fica mais fácil. Música Pronto, temos nossas batatinhas raladas. Nós vamos colocar essa batata num pote, que nós vamos fazer um trabalhinho com ela antes. Eu vou ralar a cebola, mas vou mostrar pra vocês o que a gente faz com as batatas. Agora a gente separadamente rala a cebola também. Música Eu preciso tirar essa goma da batata, pra ela ficar sequinha. Então você pega um pano novo, um pano novinho, assim, eu peguei aqui um Perfex. A gente vai colocar essa batata no pano. Música E vamos apertar pra tirar todo o amido da batata. Mas tirou o excesso, o importante é tirar esse excesso de líquido da batata, que na hora de fritar ela fica muito melhor. Então agora a gente vai pegar essa batata, colocar aqui ela. E aqui a gente vai colocar essa cebola que a gente ralou. Música Aí a gente vai colocar os ovos. Dou uma batidinha. Assim, bem fácil, no garfo mesmo, tá? E espalha em cima das batatas. Mexe. Música E aí aqui a gente vai colocar um fiozinho de azeite, hein? Mas é só pra dar um pontinho aqui na hora de fritar que facilita, ó. Música Tá? Um pouquinho do óleo, mesmo óleo de cozinha. Aqui eu vou na pimenta. Pimenta preta eu pus. Pimenta do reino. E sal. Eu vou pôr assim um pouquinho de sal. Música É óleo, não tem uma medida exata do sal aí, porque tem gente que gosta mais salgado, mais pimentado. E a nossa massa do lato está pronta. Daqui, enquanto a gente está fazendo, mexendo, a gente já pode pôr o óleo na frigideira, pra gente fritar. Preparando, o óleo já está bem quente. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Eu pego uma colher. Olha. Dou uma apertadinha assim pra ficar bonitinho, no formato da colher. E vou colocando. Música Depois que a gente começa a virar os lábicos, você já não mexe. Você só vai agora, depois, atirar pra escorrer. A gente já deixei preparada uma travessa com papel ou toalha, só pra escorrer esses lábicos. A gente praticamente não mexe neles, só empurra pra cá, pra lá, pra caber mais um. Mas a gente mexe muito pouco neles, enquanto eles estão fritando. Então, as primeiras que a gente já colocou, elas já estão bem douradinhas, olha. A gente já pode tirar pra começar a escorrer. Gente, o cheiro que fica na cozinha é surreal. É muito gostoso. É só ver que elas estão douradinhas, elas estão prontas. Música Pronto, aqui nós temos nossos látiques. Essa receita deu aproximadamente uns 12 látiques. Bem bonitos. Você pode, na hora de servir, pode enfeitar com uma salsinha, cebolinha. Também não precisa de nada, se não quiser. Outra coisa que é legal, eu fiz nas coisas de carne. Mas você pode fazer também nas coisas de leite. Tá? Então, se quiser fazer nas coisas de leite, acrescenta na receita uma mozzarella ralada, um parmesão, na massa que você tá fazendo. Fica super gostoso. Vou mostrar uma pra ver como que ficou. Vamos abrir uma? Uma que tá já bem bonita. Vou colocar aqui. Então, a gente vai abrir ela pra mostrar como ela fica por dentro gostosa. Bem fritinha por dentro, porque como tudo é raladinho, então ela fica bem fritinha. Uma delícia. Vamos provar pra ver que delícia que ficou? É surreal de gostoso. Você tem que fazer na casa de vocês. Aproveita. E esse é um dos milagres de Hanukkah. O milagre do óleo, o milagre do azeite. Que a gente possa, nesse ano, escutar muitos milagres. A gente tá precisando amistraíla de milagres. E a gente vai ter, porque a Shem vai escutar as nossas tefilot, escutar as nossas preces, trazer de volta todos os que estão escondidos, que estão capturados. E a gente vai, com o milagre de Hanukkah, escutar ainda a verdadeira revelação de Mashiach, que é o que a gente tá esperando. Haksa Meir. Um Hanukkah muito feliz pra todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.